O meu pai dizia, filho, quando fores maior Tens que ser o ex inteiro, ó doutor Qual doutor, dizia eu, qual doutor seria Quero recantar o canto de teoria Quero recantar o canto de teoria Para sofrer, sofrer e estudar E nesses lugares com a defensa Mais um banqueiro, meu coração Me encontrou Viva Crancabelo!